E aí pessoal, beleza? RimaSlogan aqui com mais um vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs Mas você já sabe como que funciona aqui, né? O novo formato do canal, então eu separei alguns clipes pra vocês Que a gente vai reagir junto com vocês, fazer vários CXs aqui de várias batalhas e separei umas 6, 7 batalhas mais ou menos É, eu acho que foi isso mesmo que eu lembro Então rapaziada, chega de enrolação, deixa o like, se inscreve no canal, bora reagir, bora lá Rima antiga, tipo os da secas, quer dar selinho na app e depois não reclama se a Lilinha te deixa careca Pega o mano, recebe a parada, pega a minha levada, senta preparado, tô pronto pra te dar pancada Rima antiga não, rima de oportunista, se eu dar o selinho na app é porque eu fui lá no programa, fiquei famoso, ela sabe, eu sou artista Não, 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 não Já você mano, eu acabo num jeito bem técnico, porque você parceiro vai morrer de um jeito estético Pra mim você só fala merda, seu crânio não uso com a colher, então só porque eu sou artista, eu posso trair minha mulher Mano, o Kant amassou nessa, tá, o Kant amassou, velho Quem não é antes dos anos 2000, então nunca viu, muito menos sabe Todo mundo que ia na app dava um selinho, mesmo assim os casamentos não acabavam E meu parceiro, você tá achando que é bar, veio com o antigo, mas bateu na trave Faz favor, cuida da sua vida, que eu que vivo minha vida lá dentro da minha casa Mano, tudo bem, você é o Zé Ruela, você dá um selinho na app, se a Lili dá um selinho no cara, você termina com ela? Sabe em PQ, você é meu egg e AP, porque o que vale pra ela, ô otário, também tem que valer para você Dá hora, dá hora, dá hora Mas se fodeu, eu não quero saber qual que é da fita, volta pra uma talha de rima, o que que você tem pra poder ficar falando da minha vida? Ele sempre fala da vida dos outros, você tá panguando, usei seu argumento contra você, chorão, você tá reclamando? Ah, agora o jogo é na cara dele, agora o Kant avançou Nossa, bom Ele tá usando o argumento que foi meu contra mim Eu já vi que, mano, você não consegue evoluir mesmo, tanto que é ruim Ele não pegou o meu argumento, esse parceiro não rima, só trava Aê, cuzão, você não é MC, você pegou e montou, distorceu minhas palavras O Kant ganhou nessa, mano, dá, dá Rima, bora Rima, bora Sim No beat de Detroit, eu não sou um dominador, mas hoje eu vim aprender junto com esse professor que vai Tem um tempo que eu escolhi o que a gente quer A pessoa já começou bem, mano Não faz não, por isso que mandai rima foda, é o meu novo hábito Pode te amassar, que nem eu fiz no leste sábado Não Já tá falando Cara Cara Tá transformando Cara Cara Pernutas Cara Cara Porque a minha leona é de criança Você se fudeu, eu tô na aldeia Hoje o velho é de casa Nossa, que isso, hein? Você já sabe que agora você tá no resumo Você não entendeu que eu sou o cabelo da peste Eu sou filho do Zuluzão O aluno supere o mestre Demorou, demorou Deixa a vida, deixa a vida Só agora, só agora Rimas em três, duas, um Rimas Mano, o Breno zamaçou, mano O Breno zamaçou Rimas em três, dois, um Rimas Isso, yeah Ah 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 Não, sabe que pra mim você é cuzão Realmente ele é filho dos ilusão Só se for na Dureg, porque nas suas rimas não Mas agora você vai perdendo Que eu tô fazendo rima, eu já tô desenvolvendo Quer falar da Dureg, você tá se fudendo A gente é negão demais e vocês é MC de menino Black Panther é maçã, mano Só para, só para Rimas em três, dois Rimas Destruiu Rimas em três Ah! Não precisa, não não quer, oh, oh. Vou se morrer agora, você é o mané. Falar até que eu sou o Rafa. Esse é o procedendo, vou dar um tiro na sua voz. Vou dar tiro em você. Hahaha! Go, 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 go! Massa, demais. Contra a Craque na aldeia, você já conhece essa história. Por isso que agora eu mando a rima que vai ficar nessa memória. Ele sempre fala do Leozinho, você sabe que eu não deixo pra depois. Se contenta na aldeia Craque, você sempre vai se assombrar de nós dois. Vamos lá! Boa, boa, boa. Você tem 30 anos de idade, tem a metade dos meus tiros. Hahaha! Tiago amassou, mano! Tiago amassou. Mostra. Eu tenho 30, tenho 27, seu pivete Toda vez que eu faço verso, versátil igual canivete Você já é fraco, então se acostuma Depois que você cresceu, você não rima um porra nenhuma Eu não rima um porra nenhuma Cara, você nunca revigora É craque, eu acho que agora você nunca mostra a história Você tem 27, e agora eu vou causar teu fim Você pode fazer até 50 anos de idade, que você nunca vai ganhar de mim Só que eu quero dar depois Nosso placar na aldeia, que eu saiba 4 a 2 Você ganhou mais, aqui é irrelevante Você ganhou as pequenas, eu levei a mais importante Você leva a mais importante quando que isso eu não sei Agora eu já vou te matando o meu mando, esse aqui é a lei Você tentou bater de frente, só que você pagou de bosta Sempre que eu pisar na aldeia, eu vou ser o terror das respostas Mano, o Thiago é monstro demais Amassou o calco, na moral mesmo Sinceramente Mais em 3, 2, 1 Rima É essa a diferença, eu sou adulto, você é veto O terror das respostas contra o MC completo Tá ligado? E nessa cena em troço O título que eu mais ganhei foi minha coroa tangulhosa O que é que eu mais ganhei foi minha coroa tangulhosa Mas aqui não vai ter jutsu Vejo o beat como uma água e sigo no fluxo Essa aqui é a parada, seu otário E faço sua mente igual cachoeira Pois faço descer ao contrário E parece o desenho do pica-pau Você descer na cachoeira e todo mundo levantando a mão e gritando O que é que eu mais ganhei? E sem vontade, mano Você tem que vir buscar Na sua empresa vital Nunca fiz questão de trabalhar Da hora, da hora Eu espalhei você por ali Aí eu fiz jus ao meu vulgo Você tá entendendo na humildade O Luiz espalha lixo Mas o Tubarão espalha a verdade Sua verdade é tudo verso momentâneo Vamos agora ver o otário tomando pau no replay instantâneo Mano, o Magrão Inspiradaço amassando, mano O Magrão tava inspirado nesse dia Que insano 3, 2, 1 Rima E agora você já mostrou como você é vacilão Vira pra trás, esconde a cara igual urso e volta com o cara de bobão Dada, dada, dada Monstro demais Monstro demais Destruindo, destruindo Monstro demais, mano Monstro demais, rapaziada Então, rapaziada Essas foram as batalhas que eu separei aqui pra vocês Espero que tenham gostado Se inscreva no canal, ativa o sininho Deixa o like e deixa nos comentários Top 5, Top 10, MCs que você mais gosta E assistir aqui no canal RimaSulo HD Todo dia eu vou trazer vídeo novo pra vocês E agradeço de coração pelo apoio e pelo carinho E deixa nos comentários Top 5, Top 10, MCs que você mais gosta E sugestões de batalhas que vocês querem que eu faça react Aqui no canal RimaSulo HD Tamo junto, é nóis Falou